Bem-vindo à terra do sol e mar Das praias e pelas sereias Da brisa suave e fagueira Que envolvem as brancas areias Bem-vindo à terra feliz Nos sonhos e lindas canções Dos rios e das ruas floridas Que encantamos seus corações Dovo hospitaleiro Amigo sincero e real Jamais em todo o Brasil Você terá visto o privado Neste imenso país Doa e a pó que é o chuim Conheça uma alegre cidade Visite nossa igreja rir LF 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 Obrigado.